Angola espera poupar 6 mil milhões de dólares até junho de 2023, em negociações da dívida pública com credores dentro e fora do G20, revelou esta sexta-feira a Ministra das Finanças Vera Davos. Vera Davos falava numa conferência de imprensa encabeçada pelo Ministro do Estado e da Coordenação Económica Manuel Júnior. Muitos desses países estavam eles próprios a enfrentar dificuldades e esse movimento de solidariedade, sem dúvida que merece ser enaltecido, que também se traduz em poupanças concretas. Expectamos que o somatório das iniciativas dentro do G20 e fora do G20 nos permita alcançar poupanças de aproximadamente 6 mil milhões de dólares até junho de 2023. Naturalmente, é um número que nos entusiasma, mas não devemos ficar demasiado eufóricos. Com isso, quero dizer que a situação das contas públicas e das finanças públicas continua delicada, de modo que, apesar dessa poupança, o compromisso à consolidação fiscal deve manter-se. De acordo com a Ministra, a dívida pública de Angola é sustentável. Desse reconhecimento ao caminho firme de implementação das reformas econômicas que são necessárias, essa aprovação também mostra que a dívida pública angolana, apesar de continuar sujeita à grande pressão, continua sustentável. A dívida pública angolana continua sustentável, não obstante toda essa pressão que temos estado a viver. De modo que isso também nos descansa, mas obviamente que não iremos relaxar, porque temos que continuar a levar a cabo as medidas necessárias de consolidação fiscal para que essa sustentabilidade seja ainda mais forte. A respeito do momento difícil que a economia angolana atravessa, Vera Davos reconheceu o esforço das famílias e empresas. A conferência de imprensa, que contou com a presença do Ministro do Planeamento e da Economia, Sérgio Santos, e do Governador do Banco Nacional de Angola, Massano Júnior, foi realizada na senda da terceira revisão do Programa de Financiamento Ampliado do Fundo Monetário Internacional, ocorrida na última quarta-feira em Luanda. Culminou com a aprovação do aumento da assistência financeira para 4,5 mil milhões e o desembolso imediato de mil milhões de dólares.